Música Jesus sempre olhou a sua volta com a visão de seu Pai. Com a visão celestial. E portanto os valores de Cristo são muito bem definidos em seu ministério. Na série Valores de Cristo, The Codeword nos mostra que também devemos ter os mesmos valores em nossa existência. Com vocês agora, Pastor Edson Bruno. Música Junte-se a nós para mais um estudo do Sistema de Valores de Cristo. Talvez esta seja a primeira vez que você participa desse estudo, ou talvez você seja participante assíduo do nosso estudo. Nós estamos passeando pelos evangelhos vendo como Jesus estabeleceu o que era importante para ele, ou seja, qual era o seu sistema de valores. Será que nossos valores são os mesmos que os de Cristo? Este é o desafio que lançamos nesse estudo. Já vimos que Jesus valorizou o seu ensino. Hoje veremos qual o valor que Jesus dava à palavra de Deus do seu tempo, à palavra escrita disponível nos seus dias, que era, claro, o Velho Testamento. Vamos ver, através desse estudo, o valor que Jesus deu às Escrituras. Qual é a regra máxima da nossa fé e prática? Citando parte do crédito cristão. Bom, quem determina no que você tem fé e como vive? Ou Deus? Ou homem, não é mesmo? Qual é a autoridade máxima na qual baseamos a nossa fé e prática? Como conduzimos nossa vida? No que acreditamos e à luz do que cremos? Como é a nossa vida? Em que você gasta o seu tempo, energia e seu dinheiro? Quem é o objeto da sua lealdade, compromisso e afeição? Qual é a base para todas essas coisas na sua vida? Em última análise, você baseia tudo isso de acordo com o que Deus pensa, declara e revela, ou sobre o que o homem pensa, em outras palavras, você pode basear a sua fé e prática na revelação de Deus ou na racionalidade humana. Estamos seguindo o exemplo de Jesus e lançamos a pergunta, qual é a autoridade máxima da sua fé e prática? Já destacamos em nosso estudo que Jesus iniciou o seu ministério de três anos com as palavras, está escrito. Ele iniciou o seu ministério lançando o seu manifesto sobre quem e o que ele era. E por que estava no mundo? Ele fez isso lendo o capítulo 61 do profeta Isaías, que diz assim, ó. O Espírito Santo está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Foi assim que Jesus iniciou o seu ministério e afirmou, hoje se cumpriu a palavra que vocês acabaram de ouvir. Foi para isso que ele veio ao mundo. Ele cumpriu a palavra sobre o que ele era, quem ele era e por que veio ao mundo. Durante todo o seu ministério, Jesus falou diversas vezes, está escrito, está escrito, está escrito. No estudo de hoje veremos como Jesus citou as escrituras, usando-as como autoridade máxima de fé e prática na sua vida. Através dos evangelhos, podemos observar quantas vezes Jesus perguntou, vocês nunca leram esta passagem nas escrituras? Sabe, o interessante é perceber que sempre que Jesus fez esta pergunta, ele a fez para os estudiosos das escrituras. Aqueles que eram doutores na lei, nós não temos muita admiração pelos fariseus. Eles não são muito bem cotados no Novo Testamento e talvez por isso não tenhamos muita coisa boa para dizer sobre eles. Eles eram pessoas muito corretas, talvez se considerassem irrepreensíveis, totalmente dedicadas às escrituras. Certa ocasião, Jesus lhes disse, e vocês estudam cuidadosamente as escrituras. Jesus não nos ordenou que estudássemos cuidadosamente as escrituras. Se observarmos o contexto desta frase, em João capítulo 5, Jesus, na verdade, elogiou os fariseus por estudarem as escrituras. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras? Bom, aí foi um elogio. Porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna? Ah, e são as escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus disse. Bom, os fariseus estudavam as escrituras e inclusive memorizavam os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Hoje existem muitos seguidores de Cristo que nunca leram o livro de Levítico. Os fariseus memorizavam, isso mesmo, memorizavam o livro de Levítico. Não é impressionante pensar que Jesus lhes disse, Vocês nunca leram esta passagem das escrituras? E olha, eles sabiam de cor. Jesus fez esta pergunta porque queria mostrar-lhes que para eles as escrituras não eram realmente a autoridade máxima de fé e prática. Ele estava simplesmente dizendo, Se as escrituras fossem realmente a autoridade máxima de fé e prática nas suas vidas, vocês não estariam fazendo o que estão fazendo. Vamos ver algumas passagens que registram isso. Em Mateus capítulo 10, versículo 3, Jesus lhes disse, Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Jesus interpretava a lei de uma maneira diferente dos escribas e fariseus. Já falamos sobre isso antes. Jesus interpretava as escrituras pelo prisma do amor de Deus e depois aplicava na vida das pessoas. Vimos isso quando estudamos o valor que Jesus dá ao amor. Os fariseus não faziam isso. Eles simplesmente impunham a lei para o povo. Era isso que eles estavam fazendo nessa ocasião. E a diferença entre eles e Jesus ficou evidente. Por isso Jesus citou as escrituras. Jesus citou o exemplo de Davi, que estava com fome e foi ao templo e pediu os pães da presença, os quais, de acordo com a lei, não deveriam ser comidos pelos sacerdotes. Mas o propósito daqueles pães era lembrar que Deus supre as nossas necessidades. Eles representavam uma versão do Velho Testamento da oração, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou. Jesus fez a pergunta, vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? É claro que Jesus sabia que eles tinham conhecimento das escrituras, mas na verdade Jesus estava perguntando, vocês estão aplicando as escrituras? Quando você entende que as escrituras são autoridade máxima para aquilo que você crê e para a maneira como conduz a vida, sua vida adquire um novo rumo. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 5, Jesus disse, vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eles sabiam disso, tinham memorizado o livro em que esta lei estava escrita, eles sabiam de cor, eles tinham consciência disso. Mas Jesus, acho que até ironicamente, estava dizendo para eles, vocês sabem, só que não seguem o que sabem. Ainda em Mateus, capítulo 19, versículo 4, eles estavam discutindo sobre casamento e divórcio. Os fariseus sabiam que Jesus tinha ensinado a indissolubilidade do casamento, mas Moisés tinha permitido o divórcio conforme está registrado nos livros da lei. Como eles estavam tentando fazer com que Jesus discordasse de Moisés, para então desacreditá-lo, Jesus respondeu com uma pergunta, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Não leram isso? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, se vocês querem entender o que é casamento, leiam as escrituras e vejam como ele deveria ser. Vocês vão perceber que Moisés só permitiu o divórcio por causa da dureza dos corações. Naquele tempo, quando eles mandavam a mulher embora de casa, sem o divórcio, não restava nenhum tipo de compromisso com ela. A mulher ficava numa situação deplorável. Para a mulher ser colocada na rua era o fim, acabou. Jesus então disse que Moisés permitiu o divórcio visando os direitos da mulher. Ele queria que a mulher tivesse algum tipo de direito. Ele não queria que as mulheres fossem jogadas na rua sem divórcio, nem algum tipo de acordo, que lhes garantisse algum respaldo. Em outra ocasião, no primeiro domingo de Palmas, quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, as crianças fizeram festa para ele e os líderes religiosos reclamaram daquilo. Jesus respondeu com o mesmo tipo de pergunta. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor? Aí Jesus citou o Salmo 8. É claro que eles já tinham lido aquele trecho, mas nunca tinham pensado em aplicá-lo em situação nenhuma. Você vê, você vê como Jesus, além de valorizar as Escrituras, ainda destacou que elas devem ser a regra da fé e prática da nossa vida. Ainda em Mateus, no capítulo 21, versículo 42, depois de entrar em Jerusalém montado num jumentinho e se indispor com os líderes religiosos, Jesus fez outra vez a pergunta. Vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e há algo maravilhoso para nós. Jesus estava dizendo que ele era a pedra angular e que eles o estavam rejeitando. Tudo isso tinha sido profetizado e registrado nas Escrituras. Novamente encontramos a pergunta. Vocês nunca leram isto nas Escrituras? Depois, quando eles discutiram sobre ressurreição em Marcos, capítulo 12, versículo 26, Jesus fez mais uma vez a mesma pergunta. Vocês não leram no livro de Moisés, no relato da Sarça, como Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Moisés não disse que Deus era o Deus deles. Ele disse que Deus é o Deus. Com isso, seria possível se Abraão, Isaac e Jacó tinham passado por outra dimensão? Bom, isso prova a ressurreição e a vida após a morte. Mais uma vez, Jesus mostrou a sua autoridade através das Escrituras e mostrou que elas eram sua regra de fé e prática e que não era para eles. A maneira dele, a maneira de Jesus mostrar isso, foi perguntando. Vocês não leram no livro de Moisés? Bom, para ir encerrando o nosso estudo de hoje, eu gostaria de lançar mais um desafio para você. Em todo o mundo, principalmente nos dois últimos séculos, as Escrituras têm sido desafiadas como regra de fé e prática. Existe tanta gente que se diz crente e que não acredita que a Bíblia seja a palavra de Deus. Por isso, também, não a vê como regra de fé e prática para suas vidas. Hoje, o racionalismo tem sido a regra de fé e prática dos homens. Como dissemos no início desse estudo, a regra de fé e prática é Deus ou o homem. Milhões de crentes, professos, têm a sua fé e a sua vida guiada pelo que o homem diz e não pelo que Deus diz. Isso é muito triste. Muita gente não acredita que as Escrituras sejam a revelação da vontade do nosso Deus e nem a palavra de Deus. E, por isso, também, ela não é a regra de fé e prática da vida dessas pessoas. Nunca foi tão importante para o povo de Deus seguir Jesus através dos Evangelhos e observar o valor que Ele dava às Escrituras. Ouça o Senhor perguntando, Ei, vocês nunca leram essa passagem nas Escrituras? A Bíblia tem sido a sua regra máxima de fé e prática? Pense nisso, hein? Eu vou fazer mais uma vez essa pergunta que é muito importante. A Bíblia tem sido a sua regra máxima de fé e prática? Eu desejo que você possa seguir os valores estabelecidos por Jesus e que os valores que Jesus teve e que demonstrou possam ser também os seus valores. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra 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 A Palavra